De volta com o TVC e mais visita aqui na nossa casa, estou recebendo o Valdeci e o Paulo da PJ Performance Auto Center, porque eles são os contemplados também na promoção Pix Verde e Amarelo. Sr. Valdeci, fala pra nós o que o senhor fez aí pra ganhar esses 500 reais. Então eu só... No microfone, por favor. Eu fiz um alinhamento, balanceamento, né, na JR. PJ. 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 PJ, pra fazer uma viagem e fui contemplado. Chegando lá, eu estava no meio da estrada voltando, me ligaram falando que eu tinha ganhado, tinha sido contemplado. Ah, coisa boa, hein? Viajando, ganhar 500 reais, é bom demais, né? Bom demais. Tá vendo? Então, além de você poder participar aqui mandando sua mensagem de texto diáudico ou sua selfie, você também comprando nas empresas também pode concorrer, Mari Verdano? Com certeza, Israel, é o que eu sempre falo aqui, daqui a pouquinho nós vamos passar todos os nomes das empresas participantes, mas olha, são mais de uma chance que vocês têm, viu? Tem aqui participando da nossa programação, tem ganhando, tem comprando também nas empresas participantes e também preenchendo lá no link da nossa live. Ô, seu Carliço. Liga. Quando ligaram para o senhor dizer que o senhor tinha ganho 500 reais, a patroa estava do lado? Não estava, cara. Mas você falou para ela. Falei, só que na hora eu fiquei meio meaco, né? É? Podia ser um trote, né? Ah, pai, o moço do grupo R&C aí não tem trote, moço. Nem trote, cara, mas no celular, eu fiquei assim, no celular, eu fiquei assim, falei aí que eu vi que era da rádio, né? Aí foi que eu confiei mais, mas na hora eu fiquei meio, falei, rapaz, a gente não está ganhando fácil assim não, hein? Parabéns, seu Carliço, ganhou a camiseta também, deixa eu conversar agora aqui com o Paulo. Por favor, seu Carliço, pode ficar aqui? Isso. Ô, Paulo, você atendeu aí o seu Carliço e também está levando aí 200 reais, no caso da PJ, foi você e outro vendedor? O Odilon. Isso, eu e o Odilon. E aí vai dividir o dinheiro ou vamos fazer o churrasco para todo mundo? Não, não vai dividir. Aê, rapaz. Tá difícil a situação. Tá difícil? Tá. Bom, vai pagar a conta? 100. Aê, rapaz. Então tá aí, ó. Ah, então além do cliente, o seu vendedor também pode ganhar aí 200 reais. No caso da PJ, vocês fizeram alinhamento e balançamento juntos, né? Foi. Ah, e vão dividir os 200, então, 100 para cada um. Vale a pena participar? Vale demais, hein. Isso serve até de sentido para vender mais, não serve, não? Sim, claro que serve. Aí, tá vendo? Bom, então você, empresário, quer fazer parte, ligue para o nosso setor comercial e traga essa promoção também para a sua empresa. Meu irmão, parabéns. A camiseta tá aí, seu Caliço. Parabéns, sucesso. Abraço para a patroa também. Pode sair por aqui, por favor, Mari. Obrigado, viu? Por nada, pode vir.